Globo Natureza, cavernas da Eslováquia. Esse pequeno país na região central da Europa tem castelos, cidades medievais, florestas onde vivem bisões, ursos e lobos. E a impressionante quantidade de 6 mil cavernas. Na maior das cavernas abertas ao público, chamada Dobzinska, as paredes congeladas chegam a ter 26 metros de espessura. Ela é toda iluminada. Isso permite observar também detalhes, como a delicadeza dos cristais de gelo. Já a Caverna da Liberdade é a mais visitada da Eslováquia. As formações do Salão Rosa lembram bonecas. A cada passo, um visual surpreendente. Globo Natureza, cuidar é da nossa natureza. Oferecimento Natura Ecos Açaí, revitalização intensa para a sua pele.